Música A Gardinerella vaginaliza uma bactéria que habita a região íntima feminina. Mas que normalmente, se encontra em concentrações muito baixas, não produzindo qualquer tipo de problema ou sintoma? Música No entanto, quando as concentrações de Gardinerella aumentam, devido a fatores de risco como o uso de cigarro, lavagem vaginal frequente ou múltiplos parceiros sexuais, pode surgir uma infecção vaginal, conhecida como vaginose bacteriana ou vaginite de Gardinerella. Música Esta infecção causa sintomas como o cheiro fétido e o acorrimento amarelado. M.A.S. pode ser tratada facilmente com antibióticos receitados pelo médico, sendo, por isso, recomendado consultar o ginecologista sempre que surgem alterações na região íntima. Música Principais S.I.N.T.O.M.A.S. Os sintomas mais comuns da infecção por Gardinerella vaginalis incluem dois pontos corrento amarelado ou acinzentado. M.A.S. cheiro fétido, semelhante a peixe podre. M.A.S. coceira ou sensação de queimação na vagina. M.A.S. dor durante o contato íntimo. M.A.S. além disso, existem casos em que a mulher pode apresentar pequenos sangramentos, especialmente depois do contato íntimo. M.A.S. queira ou sensação de queimação na vagina. M.A.S. quando se o ERG é este tipo de sintomas, é aconselhado que a mulher vá no ginecologista para fazer exames, como o Papa Nicolau, que ajudam a despistar outras infecções, como tricomonias e o gonoveia, que têm sintomas semelhantes, mas que são tratadas de forma diferente. M.A.S. queira ou sensação de queimação na vagina. M.A.S. já no homem, a bactéria também pode causar o surgimento de sintomas como inchaço e vermelhidão na glândia, dor ou luminar ou coceira no pênis. M.A.S. estes casos surgem quando a mulher está com a infecção, e tem uma relação desprotegida. M.A.S. como CPG é ainda, não existe uma causa específica para o surgimento da infecção por Gardner ela vaginalis vírgula. M.A.S. no entanto, fatores como ter vários parceiros sexuais, fazer lavagens vaginais frequentes, ou fazer uso de cigarro, parecem estar relacionados a um aumento do risco de ter a infecção. M.A.S. não pode ser considerada uma doença sexualmente transmissível, uma vez, que também acontece em mulheres, que ainda não tiveram relações sexuais. M.A.S. além disso, este é um tipo de bactéria, que está normalmente na flora vaginal, por isso, pessoas com sistema imune enfraquecido, devido a doenças como AIDS, ou até devido a tratamentos do câncer, podem apresentar infecções mais frequentes. M.A.S. para evitar pegar esta infecção, algumas recomendações incluem manter uma higiene íntima adequada, utilizar preservativo em todas as reações sexuais, e evitar usar roupa íntima muito apertada. M.A.S. como é feito o T.R.A.T.A.M.N.T.O. O tratamento, deve ser sempre orientado por um ginecologista, e inclui o uso de antibióticos como 2 pontos metrolidazol 2 pontos clindamicina ponto e vírgula ampicilina. M.A.S. como é feito o T.R.A.T.A.M.T.O. Estes medicamentos devem ser usados entre 5 a 7 dias, e podem ser encontrados na forma de comprimidos, ou como creme vaginal. No entanto, no caso de mulheres grávidas, o tratamento deve ser feito preferencialmente com comprimidos. Se após o período de tratamento, os sintomas não tiverem desaparecidos, deve-se informar o médico, pois se continuar sem tratamento, a infecção P.O.R. Gartner L.A.V.A.G.I.N.A.L.I.S. pode levar ao surgimento de complicações mais graves como infecção do útero, das vias urinárias, e, até, das trompas. M.A.S.